Esse é o debut, né? Vamos lá! Grupo criado pelo reality show, organizado pela Big Hit. Ou seja, são irmãos mais novos do BTS. E também do TXT. Ou seja, a expectativa já tá lá na puta que pariu. Né? Aquela curiosidade, o meu nível de exigência já vai tá como? Mas vamos lá! Give and take and hype and in 1, 2, 3. Passeiro, vai no médico, tá? Isso aí... É desidratação. É desidratação. É desidratação. É desidratação. É desidratação. Eu gostei da vibe do refrão, mas a entrada, tanto o pré-refrão, tanto a entrada, o drop, pra mim fica faltando algo. Eu tô prestando mais atenção nos detalhes, tá? Porque eu quero sentir esse drop de novo. Mas pelo visto, né, eu não vou sentir esse drop de novo Porque vai ter historinha, cortou a música O negócio vai ser... Eu esperar a ponte que vai entrar agora, né E ver como vai vir o último refrão Se não for igual, o drop eu volto lá pra ouvir de novo Se não for igual, o drop eu volto lá pra ouvir de novo Se não for igual, o drop eu volto lá pra ouvir de novo Se não for igual, o drop eu volto lá pra ouvir de novo Se não for igual, o drop eu volto lá pra ouvir de novo Não dá nem tempo de eu absorver, tá ligado? As vozes de absorver, tipo, o conceito do grupo Beleza, vampiros Vampiros, vampiros, vampiros Mano, deixa eu ouvir esse drop de novo aqui, rapidão O primeiro Porque eu acho que eu sei o que eu tô sentindo Primeiramente Primeiramente Não tenho nada contra o grupo Beleza? Esses meus comentários são Os que serão tecidos a partir de agora São mais sobre a produção musical Sobre o instrumental da música Beleza? Até porque tem algumas vozes nesse MV Dentre os meninos Até porque eu não conheço o nome de nenhum ainda Que me chamaram bastante atenção O primeiro guri Por que eu tô falando guri se eu não sou gaúcho, caralho? O primeiro que começou a cantar Gostei muito da voz dele Esse tom foi perfeito, perfeito A música começou muito boa E esse aqui eu gostei também da voz dele Pô, o meu problema Deixa eu escutar só mais uma vez Não foi drop Agora que eu escutei algumas vezes Eu entendi O meu problema não foi o drop em questão O drop tá bem feito Eu acho que Mano, como é que eu vou falar isso Sem parecer um cara muito chato Que tem um ouvido muito insuportavelmente chato e exigente, velho? Pra mim ficou faltando percussão nesse instrumental Mas não é que eu queria que tivesse mais pesada a percussão Não Pra mim ficou faltando alguns elementos Principalmente de chimbau Tipo, de marcação de tempo Em pequenos momentos da música Em pequenos momentos do refrão Que aí me deixou meu cérebro um pouquinho Trigueirado Um pouquinho agoniado Sentindo falta Disso Beleza? Não é à toa que na hora que acaba O chimbau tá fazendo a marcação O tempo todo Nesse trecho final do refrão E aqui me prende Aqui eu gostei Vou tentar acompanhar o ritmo Com a percussão vocal que eu consigo fazer E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a diferença Tá ligado? Tem um momento de silêncio na percussão Que eu queria que tivesse sido preenchida Logo depois da caixa Tem um pouquinho de vazio Que eu queria que eu fosse preenchido E que é preenchido nessa parte agora E que é preenchido agora Ó Eu não sei porque que eu tô dando tanta atenção Pra esse pequeno detalhe Falando tanto sobre isso Mas talvez tenha sido Pelo fato de que eu consegui identificar Eu consegui no meu raciocínio Saber O que é que eu tava sentindo falta O que pra mim Ficou faltando pra Pra deixar meu cérebro Completamente confortável com a música Tá? Só pra deixar claro Pelo amor de Deus É só o debut dos meninos E eu imagino que eles não tenham Tanto dedo assim na produção E também pra completar Isso é apenas um gosto meu particular Não tem nada de errado Se a pessoa gostou do instrumental Se não sentiu falta disso É só mesmo o costume Do que eu gosto de ouvir Do... Das minhas músicas favoritas Da minha estrutura musical favorita Beleza? Esse vazio Só meio que Ativou um gatilho Um gatilhozinho No meu cérebro Que me incomoda um pouco Mas A música não é ruim Eu não sei se eu vou colocar ela Na minha playlist Justamente porque Ou por causa disso Porque toda vez que eu for ouvir Eu vou lembrar, não Vai vir aquele trecho Que eu vou ficar agoniado Querendo um pouquinho De ximbal Que não tem Mas Isso aqui é só Questão particular minha Não tem Não é nada Contra os meninos Da N-Hyping Pelo amor de Deus Eu fico reforçando isso Constantemente Porque sempre tem alguém Que me interpreta errado É só um comentário Sobre O instrumental E não Sobre os membros Do grupo em si Antes de me tocar Nesse ponto Eu até falei com vocês Sobre Sobre As vozes Que mais me chamaram a atenção Dentro da MV E dentro da música inteira Beleza? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse react Desculpa ter sido tão chato E tão meticuloso Tão detalhista Mas É raro Eu conseguir entender O que se passa no meu cérebro Com facilidade E eu quis explicar isso Pra vocês Pelo menos uma vez Entendeu? Até a próxima Espero que nos próximos MVs Nas próximas músicas Do N-Hyping Eu possa sair Totalmente satisfeito No quesito Ouvido Como já aconteceu Com muito grupo Por aí Que o debut Não me conquistou Mas aí veio a segunda Ou a terceira música Eu falei Mano Essa música é foda Pra caralho Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E eu fui E eu fui Obrigado.